Fala aí chefe, beleza? Tranquilidade? Acabei de chegar aqui agora, tá todo mundo jogando bola, tá? Tá todo mundo jogando bola, tá? O moleque tá jogando bola. Seguinte, tem um escurinho aqui, tem três, quatro moreninhas aqui, tá ligado? Tá descalço, bermuda amarela, tá ligado? Bermuda amarela. Tá ali, tá meio com carinha de deboche ali pra mim, tá ligado? Tá com cara de deboche, entendeu? Tá ali olhando pra mim, rindo pra caramba, tá olhando rindo. Tá olhando com cara de rindo, cara de deboche. É esse aí mesmo, esse moleque que você falou pra mim que ele é meio debochado, né? Meio debochado, bermudinha amarela, tá ligado? Tá pensando que eu tô de brincadeira com ele. A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Posso executar a missão? Caraca, mano. Caraca, mano. Como é que eu tô correndo muito? Caraca, mano. Caraca, mano. Que isso, mano? Ai, o moleque correu e ele fica... Que isso, mano? Cadê o moleque, Fábio? Caraca. Porta aí, Fábio. Ganhou a bola. Ganhou a bola. Ganhou a bola. Ganhou a bola.